Olá, sejam bem-vindos ao canal Estrela Mística. Eu sou Denise da Cigana do Ouro e hoje a mensagem é sobre o amor. Vamos ver nas cartas da Cigana do Ouro se a pessoa que você ama está pensando em te procurar. Ele vai te procurar ou ela vai te procurar? Então vamos ver aqui o que o baralho responde a respeito dessa atitude da pessoa amada. Já até caiu uma carta aqui, mas vamos lá, vamos ver o que a Cigana revela a respeito do amor. Se a pessoa que você ama está pensando em te procurar ou não. Eu vou tirar três cartas, carta de número 1, carta de número 2 e carta de número 3. Dependendo da representação da carta eu vou te dizer se é uma carta positiva ou negativa. Pedra branca, carta de número 1, pedra rosa, número 2 e pedra azul, número 3. Escolha uma carta. Vamos ver se a pessoa que você ama está pensando em te procurar. Número 1, número 2 ou número 3. Se concentra. Já escolheram? Número 1, número 2 ou número 3. Escolha apenas uma carta. Pense na pessoa amada. Me envie boas energias para tirar uma boa leitura para você. Já escolheram? Vamos à leitura da pedra branca. Da carta de número 1, para você que escolheu essa carta, vamos ver a mensagem. Saiu a carta do mago. A carta do mago é uma carta positiva. Representa que essa pessoa está realmente pensando em tomar uma atitude. Ela pensa em você, ela gosta de você, ela tem um sentimento verdadeiro por você. E ela está, de repente, imaginando uma forma de entrar em contato com você. Porque essa carta, ele tem todas as ferramentas aqui na mesa e está analisando qual ferramenta vai usar. Então, representa que essa pessoa está procurando uma forma de te procurar, de te ligar, ou arrumando uma desculpa para te chamar para sair. É uma carta positiva e representa um sim. Então, com certeza, essa pessoa, ela vai te procurar. Tenha só um pouquinho de calma que essa pessoa te procura sim. É uma carta positiva e responde como sim. Agora vamos à leitura da carta da pedra rosa, da carta de número 2. Vamos ver a mensagem. Saiu a carta da sacerdotisa. A carta da sacerdotisa é uma carta positiva, representa felicidade, sucesso. Ela está sentada, representando aqui a realização. Ela está plena, ela está feliz, ela está se sentindo realizada. Então, com certeza, essa pessoa, ela vai te procurar sim. Representa felicidade, representa alegria, representa realização. Ela se sente realizada com você ou ele se sente realizado com você. Então, com toda certeza, a resposta é um sim. Essa pessoa vai te procurar. Pedra rosa. Agora vamos à leitura da pedra azul. Vamos ver se essa pessoa vai te procurar. Aqui saiu a carta do enforcado. Aqui depende que essa pessoa tenha uma atitude. Eu não vejo essa pessoa se esforçando para te procurar, não. Essa pessoa precisa fazer algo para mudar, de repente, o comportamento. Ou essa pessoa está se sentindo orgulhosa, orgulhosa, sabe? E não quer ceder. Então, é preciso que haja um entendimento para que vocês venham conversar, venham se encontrar. Então, eu não vejo essa pessoa te procurando, não. Essa carta do sacrificado, do enforcado, representa que ela ou ele precisa fazer um sacrifício. Esse sacrifício seria uma atitude. Uma atitude de te procurar. E eu não vejo essa pessoa te procurando agora, não. Eu vejo essa pessoa parada, sem tomar atitude nenhuma. De repente, está se sentindo superior ou está se sentindo que está certo. Então, ela não quer ceder, não quer dar o braço e torcer. Eu não vejo essa pessoa te procurando nesse momento, não. Então, para você que escolheu a carta de número 3, não vejo essa pessoa tomando atitude, não. De repente, um orgulho, uma situação assim. Ou vocês brigaram e essa pessoa não quer dar o braço e torcer. Ela não quer te procurar, sabe? Então, não vejo, no momento, ela te procurando, não. Meus queridos amigos do canal Estrela Mística, esse foi o vídeo de hoje. Se ele vai te procurar ou ela vai te procurar. Espero que tenham gostado. Se você gostou, compartilhe. Se inscreva no canal, se você está assistindo esse vídeo pela primeira vez. Um beijo, meus queridos, e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí